Olha só essa batedeira da Mondial, gente! Ela é ideal pra fazer suas receitas com muita praticidade e rapidez. Isso porque ela tem 3 velocidades e função turbo pra deixar o bolo bem fofinho. Ah, e você ainda pode usá-la portátil ou no suporte, viu? Pra melhorar, o botão ejetor facilita na hora de tirar e lavar os batedores. Eu adorei, gente! E uma dica pra fazer um chantilly super cremoso é deixar a tigela na geladeira e bater por até 3 minutos. Mas cuidado com o ponto, se bater demais ele acaba perdendo a consistência, ok? Pronto, agora é só arrasar nos seus bolos. Aproveite e adquira a Troca Certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, consegui te ajudar?